Nós somos cristãos. Quem é cristão? Levante a mão. Tá. Fechou. Nós somos cristãos pelo batismo. Mas nós temos uma religião, não temos? Qual que é a nossa religião? Vou até tirar o ear. Nós somos cristãos? Nós temos uma religião? Qual que é a nossa religião? Católica, apostólica, romana. Então, tem orgulho de ser católico? Tem orgulho de ser da igreja católica, apostólica, romana? Isso é ser radical? Não. Isso é fé. Eu não sei. Aí alguém vai dizer que eu estou fazendo lavagem cerebral. Eu não estou. Gente, é coisa tão simples. Ou eu acredito ou não. Porque nós estamos com o pé no catolicismo. Mas lendo o livro que não é. Eu não estou na Inquisição. Não estou mandando alguém fazer uma fogueira para queimar os livros. Mas não nos cabe ler. Então, onde que eu quero dizer? Aprofunde a sua vida. Você quer ser um bom católico e um bom cristão? Você tem que aprofundar sua fé. Na igreja católica. Na igreja católica. No catecismo da igreja. Fazer catequese. Botar os filhos na catequese. Fazer cursos de uma catequese permanente. Fazer curso bíblico da igreja católica. Não tenho nada contra os outros cursos. E aqui nós estamos errados. Porque tem mais curso adventista. Oferecido para o povo. Tem até curso a distância. E tem muito católico. Não tem. É bom ler a Bíblia. Mas faça um curso bíblico católico. E aqui nós estamos devendo. Toda iniciativa paroquial é bem-vinda. Eu disse. Ninguém aprende a jogar xadrez sozinho. Precisa sempre alguém que ensine. Né, seu postai? Ninguém sabe aprender a jogar truco, né? Nós jogamos truco, não é? Tem que ensinar, não tem? Alguém tem que ensinar. Se não, não sabe. Começa a passar vergonha. Truco, seis. Não tem nada na mão. Tem que saber. E eu quero alimentar minha fé. Na igreja católica. Diga. Eu quero alimentar minha fé na igreja católica. Eu quero alimentar minha fé na igreja católica. Na catequese permanente. Na catequese permanente. Nos documentos da igreja. Nos documentos da igreja. No magistério na igreja. No magistério da igreja. Na tradição da igreja. Na tradição da igreja. Nos ensinamentos do Papa Nos ensinamentos do Papa Diga, eu amo o Santo Padre e o Papa Eu amo o Santo Padre e o Papa Eu rezo pelo Papa Eu rezo pelo Papa Eu acredito nos bispos Eu acredito nos bispos Eu acredito nos padres Eu acredito nos padres Eu acredito na igreja Eu acredito na igreja Eu sou católico apostólico romano Eu sou católico apostólico romano Amém. Dá uma salva de palmas para Deus.